Música 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 Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Música 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 Mas eu quero coisas em troca, quero 20% da sua carreira, também quero compromissos, quero esforços, entende? Quero dedicação. Entende? Isso podemos fazer. Não? Só que eu nunca jogo. Não é complicado, tem tutorial no YouTube, tutorial em tudo. Mas eu acho que é bom pensar. Não tem paciência. Não, eu também não tenho paciência. Não tenho paciência. Não tenho nenhum. Vimos o YouTube, temos classe de Free Fire. E aprendi o que é normal, pega o celular, como índio. Nós queríamos uma classe privada contigo. Você quer uma classe privada? Com a classe privada? Meu Deus, eu não sei. Eu não tomei isso. Não sei se que era para outras coisas também. Não! Estou para jogar Free Fire. Assim não me custa muito isso. Ai, não, não tenho paciência. Não tenho interesse, assim não tem despertão. Brome, estou bromeando, brincadeira. É o... E a sua casa? Tchadonato, ele... Tchadonato, conhece? Não. Abre em espanhol? Sim. Tchadonato é um canal que eu falo. Tchadonato. A maior que você fala do mundo. Ele é espanhol. Ele é espanhol. Mas ele é mexicano, não? Não sei, mas eu sei que é espanhol. Eu acho que deve ser mexicano, peruado, espanhol. Não, não sei o que importa. E a sua casa aqui, pai? É uma nova? Explica para nós aí. Faz tempo que eu não te vejo. Essa casa é nova. Para um projeto novo. Na real, eu estou fazendo a mesma coisa que eu faço. Estou trazendo mais streamers, né? E é pertinho. Bom que vai rolar umas colab legais. E aí é nova, cara. Ficou legal, né? Ela está 70% pronta. Ainda faltam móveis, faltam os quartos. Mas legal te apresentar, mostrar para a galera. Achei que ficou bonito mesmo. Os meninos não tinham visto. Está todo mundo vendo a primeira vez. Está todo mundo a primeira vez aí. Apresenta para nós a casa aí. Os personagens novos aí. Parece que tem o... E aí, pai? E aquela menina ali? Quem é? Aquela ali? Aquela ali é nova. Solteira? Solteira. Pô, empresta para nós aí. Calma. Tem que roubar aqui, ó. Tem que roubar aqui, ó. É dele? Não, calma. De quem que é? Ela é meio streamer, cara. Não, mas... Não dá para emprestar, não? Não dá. Trocar? Eu queria passar essa semana com a gente lá. Eu sou fiel. Fiel? Fiel nos grandes. Não, mas é um empréstimo. Já viu? Time, time e empréstimo. Vamos negociar. Vamos negociar. Vamos negociar. Se ele negociar, tá? É de mão, né? Eita, pai. Então tá nas suas mãos, hein? Estamos de acordo. Estamos de acordo. Vem cá, aqui ó. Tem a sala, né? Tem a sala? Aqui você... Não conhecia a Mari, né? Não. Só via nos vídeos, só. Aqui é a sala de edição. Aqui é uma sala de cinema, que a gente improvisou para quatro mesmo. Porque o bagulho é enfiar gente. Tô vindo com essa mistura. Seja disso, pai. É enfiar gente para produzir. Estacionar, né? E tem coisa diferente. E largou o iPhone? Oi? Você largou o iPhone? Larguei. Tava perdendo muito vídeo. Meu. iPhone 12. É o puro? Muito bom, mano. Tá vindo. Quase... Deixa eu ver só o Alec. Ô, Alec! Tem pessoas novas aí, pai. Apresenta aí o... Gorila aí, pai. Qual a ideia? Aqui é o Hudson, ó. Maromba. Tá shapeado. Forte shape. Meu marido, meu. As meninas já analisaram o shape dele. Já analisou já, pô? Já? O shape da lenda. As cara não fica para trás, não. Tá ligado. Mau, mau. Velho conhecido da polícia. Tá ligado. É nós, rapaziada. Satisfação total. É nós, pureza total. O puro creme do menino. Aí, ó. O que? Ô, Gorila. Tá parecendo... Perdeu um pouquinho, mas dá pra chegar ainda. Basta pra ele. Dá pra chegar. Tá meio fraco, tá meio fraco. Você já foi shapeado, pai. Já foi. Já foi, não é mais. Mas vamos chegar de novo. Bora buscar. Foi, mas não é mais. Tá faltando. Foi difícil trazer ele pra São Paulo, não foi? Gorila? É. Tem que andar muita seringa aí, mano. Mas trouxe, né? Mas trouxe, né? Demorou um aninho, mas... Floril chegou. Rapaziada aí, banquina. Galera boa. Pô, Alex. Você trouxe o iPhone lá? Esqueceu, né? O quê? Você vai dar o iPhone? E aí, pai? Já conheci o gato já? Não, não. Não, mas por vídeo? Já. Você joga Free Fire também? Joga o X1 com o cara, pai. Valendo aí alguma coisa. Quatro dedos. Que porra é essa de quatro dedos? Que que é isso? Que assim, ó. Geralmente o pessoal joga assim. Aí joga assim que é pra ter mais de... E muda? Então joga aí X1 valendo a mansão, pai. Eu aposto em você. Aham. X1 valendo a mansão. X1 valendo você. Caralho. Tá vendendo o corpo do cara. E os quartos, pai? Vamos lá ver? Bora, pai. Bora, pai. Embaixo, pai, a garagem? Embaixo, vai a garagem? Embaixo, vai a garagem. E essa área tá dentro? Aí acho que botou uma TV ali que a galera... Total são quantas mansões, velho? Um, dois, um... Quatro. Quatro mansões. Epa. Queria ter plano no mundo. Hã? Queria ter plano no mundo. Essa é cheia de quarto, né? Tem alguém já? Nessa casa... Tem gente, mas não posso falar quem é, né? Nossa, é segredo. É segredo. Aí é só o quarto. É, o quarto não tá pronto ainda, né? Só tá dando o suficiente, né? Que é pra eles estremarem e dormir. Esse PC você que monta ou a galera que traz? Eu que monto. Eu peço pra trazer só o que é muito caro. Então, às vezes o cara tem um PC de 10 mil, então aí ele traz o PC de 10 mil, né? Às vezes o cara tem um PC simples, aí eu peço pra ele vender. Eu pego o dinheiro dele, entero pro meu, e aí a gente monta um PC mais foda. Caraca, velho. Investimento também, né? É, investimento. E três tela o cara usa, velho? Usa três tela. É assim, ó. Um pra streamar, né? Vê a live, um ele joga e aqui ele vê o comentado. Então ali ele vê como que tá saindo a live, aqui ele joga e aqui ele vê o que ele tá comentando da live. Quanto tem aqui de equipamento aí? Ah, aquele ele tem uns, não sei cara, ele tem uns 18, uns 18 pontos eu acho, né? Só a cadeira é mil. A cadeira é mil, a stream deck é 1500, a stream deck que ele tem, esse raise é mil e pouco. Aquilo ali é pra mudar a tela, né? Rapidão. Esse, esse teclado é bom também, né? Mas na realidade, isso aqui é um nível profissional, muito profissional. Muito, é porque os caras ganham dinheiro, né? Sim. Já tem pra gastar, né, velho? Banheirinho. Banheirinho padrão. Padrão, básico. Solta os espelhos ainda, né? Aqueles detalhes. Espelho aí, hein? Aqui o closet da lenda, ó, sabe? Esse cara, ó, esse aqui gosta da Jordan, só usa as fotos, ó. De quem que tá aí? Não, pode falar. Pode falar? Mas ele já trouxe tudo isso? Já, já tá tudo aí, ó. E ele tá escondido, ele tá escondido onde? Ele tá aí, tá por aí, tá por aí. Ó. Caraca, já vi o completo, velho. Já vi daquele jeito, hein? Tem uns boot aqui também. Esse aqui é aqui que brilha no escuro. Deixa eu ver o tamanho do pé pra saber quem é. Vai, vai. Ixi, é pé grande, hein? Pé grande, hein? Foi, o cara é alto. É homem ou mulher? É homem. Aqui é homem. Aqui nessa casa são três homens e duas mulheres. Três homens e duas mulheres. Os quartos são padrões, só tem um quarto maior, né? Olha lá. O cara é quarto pra caramba, velho. É. Aí esse quarto é padrão também, né? Com uns detalhes rosas ali. Será que é de mulher? Aí não sei. Eu acho que é de mulher, hein, pai. Não sei. Aí eu não sei. O tempo dirá. O tempo dirá sim. Não, acho que é de menino, de homens. Hein, pai? Quanto que é o aluguel aqui? Essa é comprada, essa aqui. Comprou? É, essa é própria. Quanto vale, mano? Essa aqui, dois milhões e duzentos. Sem mobília, né? Na lata? Na lata. Mas é bom, cara. Porque, assim, a gente quando muda, é uma merda. Porque você não... A galera fala, ah, mas é melhor pagar aluguel. Tá, mas mobiliário é um caralho. Quando você muda, deixa cinquenta conto lá, porque, ah, tem que reformar. Tem que fazer uma parada. Isso. Se você quiser mudar do nada, você não pode. Pegar uma... Então, é... Você sempre se fode um pouco mais. Quatro padrão também. Esses quatro padrões. Padrãozinho. E aí, pai, tá gostando? Tá doido. Eu quero... Eu quero morar com a mina ali em frente da calçada. Falou que ele ia morar na calçada, pai. Aqui já tem gente. Deixa ele assustar, deixa ele assustar. Fala que é asfalto, pai. Fala que é assalto. Ele vai... Ele vai falar que é assalto, pai. Ele vai falar que é assalto, pai. Olha só! Eu não sei se você... Vê as palmas. Tem que abrir com a mão, Zé, olha. Que abrança. Aqui o quarto está sem mobília, né? Caralho, a lista, boa. Arco-íris. E todo quarto já vem com internet aí. Tá. Internet. Aqui falta... Isso aí, irmão. Bota a cama, para manter tempo, freio, barro. Mas é... Essa é a casa ficando em dois dias, né? Essa é grande, pai. Tem dois dias essa casa? Essa dá. Essa casa tem... Uns sete dias que a gente tá. Não, mas aqui é o quarto master, né? É o master. Tem alguém que vai específico aqui? Tem. Aqui, é assim, é pra mulher. Porque mulher, não tá bom. A gente sempre ir. A banheira é padrão, né? O banheira é mais simples. Falta com o espelho também. Ligar o chuveiro. Caralho. Mas tá quase tudo certo. Esse banheiro, pai. Tá igual da sua casa? Tá doido, né? Morava aí dentro. Morava aí dentro? Nós fazemos um bar daqui. É. Aqui... Bem confortável. Eu acho isso o melhor parque. E qual o segredo, pai? Pra administrar quatro mansões aí. E não endoidar. Igual eu tô endoidando. A gente tem que terceirizar, né? Então aqui tem um administrador. É. Um só? Cada casa tem um. Cada casa tem um. E tem um que cuida dos quatro. Eu não faço nada não, cara. Eu só uso um pedido. Então... E tem um que ainda cuida dos quatro? É. Tem um que cuida dos quatro. Ah, é. É. Precisa de... Precisa o quê? Precisa de ar. Precisa o quê? Precisa de ar frio. Olha esse rapido. Que foda, viado. Olha ele pegou. Aqui, ó. Paralho. Que foda, hein, mané? Top, hein? Eu coloquei a roubar e eu tava derrubando. Aí no meu bolso não já, galera. Acompanhava ele, pai? Acompanha? Acompanha. Ele mandou mensagem, era ontem, pô? Não. É porque tem um maluco lá da casa lá que parece contigo. É. A galera tava confundindo mesmo, velho. Ó, o Elgato tá na casa. Ó, o Elgato. As molecada. Ele é bem parecido, velho. Vai pra Fortaleza. Eu já fui lá, viado. Já fui uns três e aí lá, já. O menor foi eles, velho. Então é isso, galera. Tamo aqui na... Conhecendo um pouquinho do Elgato. Mais e mais. Sempre aprendendo. Hoje ele é uma referência aí no mundo game. E pra mim é uma referência não só no game, mas sim no empreendedorismo. Então sempre quando eu venho aqui, eu venho com um ar de aluno. Um ar de aprender. E com aquele sistema, né? Não quando eu era o menor. O professor tava falando e eu não prestava atenção. Então tudo que ele fala eu presto atenção em detalhes. Anoto na mente e utilizo como motivação. Tchau, tchau.